Galera, perde o olhos, até perder. Hoje é especial, hein? A gente não perde. A gente não perde. Peraí, peraí, peraí. Perdi. Olha a minha equipe, olha a minha equipe. Isso é a participante mais fraca da equipe se forçando, tá? Essa é a participante mais fraca se forçando aqui, como vocês podem ver. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. A gente é o seguinte, estratégia aqui. Ô, galera, tão chando aqui, tá? Ah, mano, tu demora pra fazer essa tua pontezinha ou tu consegue fazer rapidinho? O cara tá aqui dentro. Ô, o cara caiu. Quem tá indo lá sou eu agora. Que ponte, brother. Que ponte? Olha quem é a ponte das outras aqui. Aqui tem que proteger a cama deles, que eu tô indo lá. Você falou que vai demorar muito pra fazer a sua ponte? Ponte não, pô. É proteção. Confundi, confundi. Nossa, tô. Pô, deu ruim pra mim, galera. Tem bloco pra voltar, Léo? Dá bloco aí. Ih, rapaz, eu joguei o Demand. Eu joguei o Demand do Void já. Ih, não, cara, aqui. Matei um, tu mata o teu. Ih, matei, mandou um. Matei, matei o meu. Amanda, manda, 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 mata o Léo, mata o Léo. Matei o meu, não. Amanda, manda, mata o cara aqui, Léo. Eu tô tentando. Derrubei. Ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou. Acabou o vídeo? Oxe, tô vivo ainda. Que ideia boa, viu? Que ideia boa. Olha, o cara tá fazendo uma ponte. Caiu. Ai, agora eu que vou. Se botar isso em vídeo, não dá um short. Imagina só, imagina só ele no polybridge. Não, eu fui bem, tá? Eu postei dois polybridge, eu fui bem, tá? É, não, fala aqui que eu vi a Amanda sendo combada e jogada pra fora do bloco ali. Eu tive visão, tá? Eu tive visão. Tive visão? Faltou ter habilidade. Não, eu tô falando de você. Você teve a visão, faltou você ter habilidade. Tá falando muito pra quem foi bom. Tá com muita coisa guardada. Tem muita má guardada, Amanda. Tenho. Isso é muita mágoa, mano. Isso é muita mágoa. Isso não é de hoje, não. Galera, vocês viram o chat? Não. Aperta até no chat do Roblox aí. Posso lamber o seu gato? Não. Cara, JVNQ, acabei de encontrar a sua esposa. Ah, não foi comigo não. Ele falou no público. Ó, Amanda, tem um cara aqui em cima, tu deve ficar lendo... E aí, o brother aqui, o brother aqui. Meu irmão, vem com... Sério, velho. 10x0 aqui, né, da tosse aqui. Ah, é porque ele fala muito, tá ligado? E lá vai João Vitor. Ele vai ouvir um pro cara. Aí, cai, cai, cai. Legal, com o coração. Nossa, você tá horrível. Que? Oxi, como é que ele fez isso? Viu outro cara com o machado correndo e quebrou. Ai, entendi. Meu cara só... Vamos perder mais rápido do que, sei lá. Vamos perder mais rápido do que, sei lá. Pô, galera, vamos gravar um vídeo assim no tempo de short, pelo menos, sabe? No TikTok. É short. Dá nem pra fazer uma meia dancinha aqui, mano. Ah, dá. Vai, se esforça aí, vai. Vamos lá, galera, começou agora. Começando mais um vídeo. Sofrimento. Galera, esse vídeo tem que ruxar aqui, né? E aí, galera, beleza, que eu já tô vendo. Quando eu comecei esse vídeo aqui, eu tava sem barba, pô. Ó, esse mapa aqui, tá mais difícil o cara ruxar na gente, tá ligado? Não vai ser bagunça também, tá ligado? Ó, o cara no meio lá. Caraca, um desses caras são muito rápido, né, velho? Peraí, eu vou ganhar tantos PVP a partir de agora. Ih, se não ganhar também, eu vou probrar. Tô indo lá. Ué, cadê? Cadê o quê? Parou aí, eu leu por isso. Ô, já vi. Não. Controle teu filho, vá. Que filho? Bora, bora. Bora, o cachorro aí de quatro patas se chama de alfão. O cachorro tá latindo? Ô, galera, por que a equipe do Power Rangers azul tá vindo aqui? Tô indo. Os Power Rangers tão vindo, prepara pra definir a cama. Nossa, ele não tô vindo não, eles tão vindo muito. Caiu um. Ok, já tirei um do jogo. Tirei dois do jogo. Ih, lá, três do jogo não. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, Léo. O cara é bom. Retreat, retreat. Retreat é tradução. Recuar. Recuar, do inglês. Retreat. Eu ruim. Retreat. Ele vai cair com o machado. Do português, os caras tão vindo legal. O português do cara cai. Do espanhol, vão pular e vai... Eles tão explorando o cara. Do espanhol, ariba e nós. Do espanhol, defendemos legal. Ferrou, 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 ferrou. Cadê? Tem mais um, não? Não, não. O outro cara caiu na fonte. Ah, só eu morri, só. Beleza. Parado, hein? Parado. Parado. Nossa, o cara... O que tu derrubou o cara, ele colocou o bloco muito rápido. Não, não há, não é. Eu faço isso também em 2003. Ele tá vindo, ele tá vindo. Atenção. Eita, quase que ele caiu aí, viu? Quase que eu faço alguma coisa. Quase que eu jogo 3% da minha força. Será que ele deve estar que tem têndido? Nossa senhora, isso aqui... O que é isso? Tá ligado que eu caí sozinho, ele não deu um toque em mim. Eu tô bugada! Da mãe! Ele tá aproveitando o meu bug. Que foi isso? Meu Deus, só tem eu aqui. Não, eu tô vivo, tô vivo. Tô aqui na ponte. Tô nascendo, tô nascendo. Tem um aqui. Tô na cama. Mano, tem uma família aqui! Parece um... Matei um. Os passarinhos, tá ligado? Caiu outro. Caiu onde? Não, caiu não, caiu não. Ele tem que cair no meu... Ele tá atrás da nossa base, atrás da nossa base. Cuida desse cara aí que vocês estão olhando, eu vou cuidar do outro. Pô, mas os cara também... Cara que eu tô olhando. Tem um cara traito que ela tá brigando de ela, eu fui cuidar. É, eu vou comer cuidado dele, ó. Você morreu. Não, morreu. Amanhã atrás do... No combate. Cai pra fora. Cai pra dentro. Família, o que tá acontecendo? Nelson 2. Tem outro quebrando um. Tem um quebrando um, tem um quebrando... Ai! Ah, matei. Matei. Tampa. Tampa, tapa o quê? Cabo já. Meu Deus. Tampa. Ah não. Ah não, ah não. Ah não. Tampa ali, Amanhã. Eu tô... Quebrou na cama. Ah não, ah não. Eu tô viva. Aqui, aqui... Vai, Amanhã. Tô vendo, Amanhã. Vai. Oi, gente. Ganhou lá? Tudo bom? Ganhou lá? Ganhou. Eu ganhei. Eu ganhei. Tá bom, tá bom. Vai devagar a máquina. Família, quem já vai achar. Vai pegar bloco. Vai pegar bloco. Só isso. Pega bloco. Ah. E a cama? Pega bloco. Não. Deixa isso aí. Tá ligado? Vem comigo. Segue o líder. Ah, se quem tiver dez blocos aí e não fez nada, gastou ponte... Pô, mano, olha o tamanho do mapa também que a gente pegou, né, velho? Pô, quando eu desci do chá, o mapa é do tamanho do... Sei lá, meu irmão. De Londres. Quando quer defender do tamanho de, sei lá, belo jardim. Ai, se... Que é o jardim da casa de Léo. É. Três plantinhas e um cachorro. Nem posso dar um tempo. Não posso dar um tempo. Tem não? Tu acha que entraram aqui? Como? Mas tem um... Oh, o verde ali. E quem ficou na base? Bora, bora, time. Pera aí, eu tô na base. Ok, fica na base aí que o cara tá indo aí. Mas tô ainda. Os caras sozinhos aqui. Ih, peguei. Ah, mandei morrendo. É, né? E eu? E eu? Ah, vamos perder também. E eu, como ele pegou. Aqui a gente vai tomar guerra pro verde. Eu morri com o cara que a gente chama de moeda, velho. Toma. Não, do cara. Vocês são moeda. Vamos falar direito também o nome do cara, né? Pô, a gente sobreviveu mais três minutos. Isso aqui é... Morri com o cara que falou que eu sou moeda. Isso aqui é merda, né? Eu joguei... Ouro aí, roubão. Eita, que lá colocou roupa. Eu tava... Eu tava nu. Ele com a alpinha de chain mail, não dá. Eu indo embora. Roxaram meio com a Havaiana e uma cueca da... Não, é porque... Assim... E uma cueca da Peppa Pig. Não, ele não dá. Não, da Peppa Pig é forte. É o seguinte. Ah. E a lancheira do Tiremania. Vamos pegar um machado de madeira e a gente vai na base do lado aqui, beleza? Machado, pô. Vem uma picareta. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ah, não. Não. Opa, brincadeira. Vamos lá, pessoal. Brincadeira, brincadeira. Tamo bem. Tamo bem. É brincadeira, gente. A gente vai morrer por ver que vai achar a nossa base quando a gente tá indo pra base azul. É brincadeira agora. É, com o azul não. É, com o azul vermelho. Vem, 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 vem. Tem um oito blocos. Sete, seis, cinco, quatro, três. Quarenta e oito. Vai, ó. Fulei. Vamo, vamo, vamo. Ele nem sabe que a gente tá aqui, mano. O amarelo tá vindo aqui. O amarelo tá vindo aqui. Fica na base. Poxa, é tu e ele. Tu e você, Amanda. Tu e você? Amarelo com o azul da vida. Leo, quebrei. Quebrei legal. Ih, tá sentado. Não entra no meu frente. Morri, 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 morri. Quebrei, morri, morri, morri. Isso, Lão. Você veio de picareta. Você é um herói, Leo. A mano morreu. E agora, Leo? E o amarelo? Cadê ele? Agora é. Leo, traz tu, traz tu, traz tu. Tem nada de filme isso aqui, viu? Steven Spielbateu a pau por isso aqui. Sobe aí. Leo, vem cá, vem cá, vem cá. Matei, 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 matei. Eu sei, não vai não, vai não. Tu levou dano. Tô com diamante aqui. Toma aqui, Leo. Começa aí, começa aí, começa aí. Começa aí. A pera vida aí. A mano matou? Matei. Faz mandinha, né, mano? Lembrei agora. Vamos lá, vota na base, Lão. É. Vota, volta. Vota não. Vixe, tem que ter bloco, né? Eu põe, eu que tenho, mas sou muito reconstruindo. Sem paz, não vota mais, não, Lão. Matou, matou. Vamos votar, 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 votar. Bora, 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 bora. O grupo de principal não volta. Eu, aí eu falei, a picareta. Picareta, tava lá. Eu quebrando com o machado, caladinho. Porque quando eu percebi que tem um bloco, eu fiquei, não. E Leo chegou. O cara que provava. E o pior que eu falei, pô, mano, eu tô com a picareta. Eu não trouxe o machado. E na minha cabeça. Não, e teve na tua cabeça, caraca, mano. Peguei o machado, que merda, mano. O J2 quando veio, vai me xingar. Tá ligado, Lê? Não, não, eu peguei o machado. E eu achei que a picareta, eu pensei, pô, mano. Nessa altura, ninguém vai colocar um bloco quebrável pro picareta, né? Então, se pá, que foi meio inútil. Não, não, foi bom, foi bom. Só tem um esmeralda, sumiu. Gente, eu acho que o verde tá aqui. Ah, deve tá. Eu tô com todas as esmeraldas, eu botei aqui. Eu botei um diamante aí no... Botei no balão de tapas na agorinha. Peraí, peraí, volta. Deixa eu botar um negócio aqui na cama aqui pra gente. Não tem nada pra botar. Meu, não tem nada pra botar. Então, vamos tapar pra cama ali. Vai, vai, tapa aí, tapa aí. Fica lá dentro. Aí, quando quebrar tu, surpresa! Aqui é o seguinte, vamos pegar diamante. Ó, tem diamante esquerda, ninguém foi lá ainda. Consegue pegar tranquilo. Eu peguei um diamante, hein, galera. Vamos, hein? Quer montar uma fábrica? Bem grande, bem grande. Pô, quase terminou na ponte aqui, galera. Falta 95%. Opa, bota! Deixa eu ir em cima da tela, galera. Tá se matando ali, ó. Ó, o V tá vindo, o V tá vindo. É, porque não tem como vir aqui. Compre a maça dourada. Tá bom. Tô garimpando aqui, tô garimpando. Tô garimpando aqui, tô garimpando. Vai, 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 vai. Tô garimpando, lugar impando. Tentaram me acertar, foi isso mesmo? O verde tá indo aí, o verde tá indo, o verde tá indo, no meio. Léo, o V tá vindo lá, o preparo, o preparo, o preparo. Junta comigo. Junta pra aqui dentro, que ele vai querer empurrar a gente. É o Moedas, Léo, o Moedas. Cuidado com Moedas. Hum, Moedas não, não sei. Tem a flecha? Agora eu tenho, mas não tô de flecha. Mantrou nele. Tem inútil, né? Não, é com ouro. Pega ele aqui contra o trás. Dois ouro. Não me viu, eu pego ele. Léo, pulou em tu. Ele vem em mim, ele vem em mim, ele vem em mim. Matei, matei, matei. Nossa, Amanda. Boa. Ai, ai, ai. Um ouro. Faz espada pra gente lá. Faz espada de diamante. Não tem quebrar com calma, não, mas galera, não é? Pô, ele deve tá tentando com o outro. Tá, eu trouxe oito diamantes. Tem doze diamantes no baú. Obrigado. O cara tá fazendo tratado de paz, né? Amisado, né? São amigos. Já tô se transformando. Pô. Não esqueçam de fazer massa dourada. Eu fiz já a minha, professora. É... Não, não, tem amarelo vindo, amarelo vindo mesmo. Ele vai rodar. Rodou. Ixi, pai, é tu, hein, Léo? Toma. Confio em tu, mano. Se passar, avisa. O flash vai acabar, não. Galera, ele levou dois ali. Boa, mano. A gente tá vindo, ele tá chegando. Léo, toma, toma, toma lá, toma lá. Aqui, ó. Toma. Léo, tem uma... Ixi, eu tô vendo aquele ali? Lá vem o Moedas. Não, tem um dele, não. Tem um Moedas. O Moedas que é o perigoso. Moedas é o mais perigoso lá. Eu conheço Moedas de outras épocas. Conhece? Conheço. Moedas. Tô bem. Tô com cinco diamantes aqui. Do outro lado vai ter mais cinco diamantes. Vou lá, vou lá, vou lá. Mano, eu vou tentar acertar o cara lá do outro lado do mapa. Pau. Me dá cover. Tá. Como é que você tá a cover pra tua, Amanda, aqui na situação? É só avisar mesmo, né? Você vê... É, você tá com um arclash, né? Você vê alguém meirando em mim. Tá bom. Aqui também... Aí não precisa mais essa pressão de cama, né? Vou tirando aqui já. Aqui eu vou fazer um... Aqui a gente não tem nada pra esconder. Fala a verdade. A verdade é essa. É, aqui é só... A verdade. Oito diamantes. A cara tapa. Tem oito diamantes do baú. Perfeito. Aqui eu juntei com o meu, deu um treze. Pronto. Aqui eu faço o que? Um peitoral pra gente? Não, um recurso? Mais recurso? Mais recurso. Nossa, tô com uma camada de ferro? Tô com uma camada de ferro. Ó, aqui eu saí quebrando essa aqui pra não atrapalhar, né? Boa, boa, boa. Ó, nada a esconder, meu irmão. Acho que a Amanda tá quebrando mais pro toque do que pra atrapalhar mesmo. Não, só chutei aqui mesmo. Foi tu que iniciou a ideia? E, calma, ninguém lembra, não. A revolução. Os outros, não? Os outros, não? Quer ir lá, não? É bem arriscado, né? Não, acho que lá. Deixa ele lá, deixa ele se resolverem. São adultos. É. Aqui a gente tá pra coletar os restos. O melhor que eu quero dizer, negociei com outros caras aí, aparece no chat. Cross team is not allowed. É... Já tô me sentindo direto. É anti-diplomacia aqui. Posso tá uma bola de fogo aqui? Nossa, eu sou bom. Nossa, acertou. Sou bom. Ih, quase. Não, o cara tá em pé, hein? Nem especial, né? Uma moeda, esse pá. Pô, minha flecha especial não quer atacar a bola de fogo, não? Ó, a bola de fogo. Pegou. Se eu erro, nossa. Eu tenho uma visão de Minecraft, né? Tá, e minha flecha que virou uma abóbora? Ah, começou o bug do item, mano. Eu construí uma torre. E... Sabia, galera, quando o Siren Head foi inspirado na manga? Ó, mano, tem um cara na base. Tem um cara na base, legal. Ixi, levou-me rápido. Se atacar a bola de fogo, me avisa. Ele vai atacar o TNT, ele vai atacar o TNT. Nossa, vai devagar, mano. Vai devagar. O cara quase que, né? Ele queria dar a volta muito por trás, galera. Foi isso que aconteceu. Eu fiz outro arco. Aí eu brinquei também. É um arco, Amanda? Ou verde lá, ou verde lá. Espera, eu quero. Toma. Especialmente pra você aqui. E as flechas? Eu cheguei estudando frente. Ah, Amanda. Ah, toma aqui. Ah, dá pra fazer. Peguei o ouro aí. Peguei cinco. O cara não quer quebrar a cama do outro, né? É, eles estão de playground. Com a gente, é leão. Pô, meu arco sumiu de novo, cara. Na hora de quebrar a cama do time dos amiguinhos aqui, é todo mundo é leão. É, é que nem no filme. Quando o cara é seu aliado, ele é fraco. Quando é inimigo, ó. Tá ligado? Quando é inimigo, vem ele com um tanque de guerra, do reba azul, com quatro granadas. É, aqui, ai, não consigo. Tá ligado? Não tem nem o que falar. Se pá, eu sou assim, galera. Se pá, é porque a gente... Ó a bola do fogo ali, ó a bola do fogo ali, leão. É só acertar ali. Mano, o jogo está me publicando truques. A galera, eu estou ficando maluco. Hum, ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. É isso. É que a gente tem que esperar, né? Bom, aqui vocês só não pegar diamante, né? Aqui eu fiquei maluco, mano. Aqui eu tomei o Coringa, mano. Num Arkham City, sei lá, onde é que ele fica. Num Azido de Gotham. Vai pegar diamante, vai? Azido é pra velho. Não, mas é porque a Zylon, em inglês, é manicômio. Hospício, é. Ah, eu quero entender a informação. E pra você pegar diamante, hein? Não, porque o cara está aqui na frente. Se quiser ir com ele, hein? Eu estou vendo. Porque meu arco não é meu arco, vou estar atrás com a picareta. Lá vem ele, lá vem ele. Ah, eu dei uma flechada, ele pulou pra trás. Leo, esse pá, acho que nem foi isso, ele é ruim mesmo. Não é querendo diminuir, não é querendo... Mas eu dei dano aqui. Não é querendo diminuir sua habilidade, obviamente. Opa! Quebraram o amarelo. Aqui eu vou no verde. Ei, calma, pô, ipo, tá aí? Não, não, eu vou no verde. Eu estou lá já. Calma aí, pô. Estou dando a porta aqui. Se mirarem pra mim, me avisa. Calma aí. Eu estou no verde aqui do lado, me avisa-se. Tá. Eu estou confiando você. Vou deixando aqui. 200%, Léo, você está vendo, né? Tem alguém virando em mim. Estou vendo, estou vendo. Tom, 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 tom. Estou virando em tu. Tem um verde no amarelo. Tem um verde no meio que está voltando. Eu vou buscar diamante. Lá vem o moedas. Na hora que está fazendo... Mano, a bola de fogo minha sumiu! Léo... Ah, mano, pega a bola de fogo da base aí. Taca com a estreita bola de fogo na base dos caras aqui. Tá. Não estou olhando, hein? Espera aí. Taca ainda, não? Léo, fica de olho. Nem fiz ainda. Nem fiz ainda. Morri, morri, morri. Ai, sai, sai. Flachada, ai, ai. Estou bem legal. Vou ver umas traps aqui pra não morrer enquanto estou sozinha. E as mãos do fogo saem ainda hoje aí pra gente ir? Eu vou fazer, tá ligado? É que eu estou sozinha e meio que o nosso time está sendo focado. Tá. Tá. Léo, o cara é invisível! Não ainda. Tu fez duas bolas de fogo, véi. Não, eu morri! Cadê ele? Morreu também. Matei, matei. Ah, não sei se eu te conto. Cara, eu peguei 14 diamantes aqui. Era teu? Era meu. Toma. Tá no baú lá. Ah, mano. O cara é invisível, matou eu. Cadê ele? Eu vou avisar como. Ele tá vivo, ele tá invisível. Ele tinha parado. Ele tinha parado. A verdade foi muito engraçada a situação, ela lá olhando e lá. Nossa. Léo, somos eu e você, Léo. Vamos ruxar. Vamos, vamos, vamos. Não, vocês conseguem. Tá com 15 bolas de fogo consecutivas. Um amigo meu aqui entrou na cal. É, eu tô ligado pra mim, meu. Léo, não compre bola de fogo. Eu não sei comprar bola de fogo. Eu tô ruxando aqui que nem um maluco. Léo, dá pra ir, dá pra ir. Não, dá pra ir nunca. Nossa, Léo. Que é isso? Que é isso? Que é isso, meu irmão? Que é tu? É o arqueiro verde? No time azul? Morreu. Não, não é a pau. Sério? Não, pô, eu tô de brincadeira. O céu ganhou mais um estrelinha. O outro cara lá ganhou mais um ajudante. Mas Amanda tá chegando um cara aí. Amanda, 3, 2, 1. Fala, galera. Eu sou moedas. Eu sou moedas. É o nome do carinho, arcois. Vocês são moedas. Eita, Amanda. Eita, Amanda. Eita, Amanda. Eita, Amanda combada. Eita, Amanda, PVP. Matou, matou. Boa, Amanda. Tem um futuro nesse minigame aqui, Amanda. Nossa, eu tô com muito ferro. Aqui é 35 bola de fogo e uma coragem, né? É. Vou fazer isso mesmo. Aqui eu vou ter a tela do meu narrador. Dá-lhe, meu mano. Deixa eu analisar a situação. A situação. Ó, tá aí o Amanda vivo. Vamos pôr. Gente. A Amanda drofou as bolas de fogo dentro do IP. O que é isso? Devolveu. Devolveu, devolveu. Teve devolução. É tipo pesca esportiva isso aqui? Pega e devolve? Ó, então. Eu consegui o comando novo aqui no IP, que é isso aqui, ó. Tá ligado? Não, não, não. Hum. É o barra fly, Amanda. Ela achou que ia puxar ela do logo. Aí, mancado isso aí, tá vendo? Esse aqui não pôr na pessoa. Eu vou em quem? Eu vou em quem? Por esquerda, Amanda. Eu não vejo. Tem outro não. Tá bom. Você vai onde? Você vai pro shopping? Não, é você e não vejo, né? Eles devem ter bagulho, né? Ah, eles devem ter legal. Madeira, eu tô com a fleirinha de madeira. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Porque a madeira só precisa dela. Acho que a galera aqui, Amanda, nem faz o bizinho, né, Amanda? Não, né? Quer apostar? Eu vou lá ver. Tá, comprei o máximo. Faz não. Dá pra ver, dá pra ver? Não dá, né? Comprei o máximo. Vamos lá. Não dá. Um sonho, um sonho. Abaça a vazia, Amanda. Meu, não tô zoando. Corre, Amanda. Tô correndo. Corre, corre, corre. O cara, o Moedas tá tentando voltar rápido. Mas volta rápido. Vai, 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 rápido. Com o Moedas tá voltando. Se tiver bola de fogo, taca na ponta do Moedas. Taca um monte de bola de fogo na ponta do Moedas. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora vai, vai, vai. Continua, continua, continua. Continua com o Moedas tá flash, mas continua. Não para, não para, não para. Termina o bloco, termina. Olha pra ponta já e termina. Vai, Amanda. É você e o Moedas, Amanda. Quebra. Tem um verde lá na base da gente. Careta. Pronto, ele vai quebrar a cama da gente. Observe, é bom. Dois verdes lá, quebra na... Ah, porque esse banco se passou bem. Onde é que você tá, Amanda? Vai, 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 vai. Só o azulzinho. Vai que o cara... Aê, olha aí. Pega, 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 maçã, Amanda. Maçã, Amanda. Você vai precisar de uma mão de maçã. Vai atirando, vai atirando. Cara, ela vai ficar nervosa daqui sozinha. Eu tô ficando... Eu vou falar muito, não. Não falem o nome Amanda, né? Tá, Amanda? Não tem gol, velho. Eu vou falar muito teu nome, viu, Amanda? Ela é bugada. Ela já não falou mais nada. Ela já tá quieta, faz uns 20 minutos. Não, não, ela tirou o fone. Eu tô nervosa. Ih, tá vindo o ponto. Tá, bola de fogo, Amanda. Bola de fogo, não, bola de fogo. Não, mentira, mentira. Ele voltou, ele voltou. Não, mentira, não. Era verdade naquela hora, só que ele mudou rápido. Ah, Amanda, e tu tá com 15 balas de fogo que eu consigo ter na cabeça daquele cara ali? Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá. Tipo 15, que eu consigo ter. Uma, duas, três, quatro... Ah, Amanda, corre daí. Tem cara invisível. Aonde? Atrás de tu. Caraca, eu tenho... Ah, era agente do Espectador. Eu era o Espectador. Ah, Amanda, sai daí, bola de fogo. Eu tô vendo. Mano, eu senti, mano. Eu senti, mano. Eu senti, eu tive que avisar, né? Se eu vi uma partícula... Esse aí é um dos primeiros sentidos, João, chama visão. Não, não, não. Esse já é o segundo, mano. O primeiro é paladar. Não, eu falei um dos filhos. Ele lambiu até ali o cara com a bússola. Então... Como é que tá o amarelo, hein? O amarelo tá lá em cima. Eu tô nervosa. Por que eu tô nervosa? Tá valendo o que aí? Tá valendo, sei lá, Cadê Motorista? Não sei. Se ela ganhar o Cadê Motorista ZNH aqui? Tá valendo o que? A mão não tá aí em cima. Eita, eu dei. Valendo o biscoito treloso. Ixi, pá, valendo o carbonara pro Jotinha. Vamos devagar, mano. Cara, se tivesse valendo um treloso, eu ia dar a vida, tá? Porque eu nunca comi essa bomba aí. É bom, viu? É bom. Ah, mano. Não é um matão assim, tá ligado. Ei, aí parou. Aqui eu já puxei o do lobby. Eu puxei o do lobby. Vamos dar uma dessa. Tá ligado. E aí, só tem eles? Como é que é? Se alguém falar que biscoito treloso não é bom do vídeo da índole dessa pessoa. Pô, tem o amarelo, tem o amarelo. Eu acho que confina a mão. Olha o amarelinha de tu aí, ó. Atrás de tu. Atrás de tu. Ele tá lá embaixo, tá lá embaixo. Ele vai começar a subir agora as escadas. Ah, tá. Tá vendo, tá vendo. Tá no primeiro andar. Tá. Ele tá agora no térreo. Ele foi pra base dele. Ele voltou pra base dele. Ah, meu Deus. Eu ia muito bom se esse amarelo matasse dois do verde e morresse. E a banda caísse, não? Vai, vai, vai. Tem bola de fogo? Ele sabe que eu tenho duas. É bola de fogo, amando. Tem outra não. É bola de fogo, amando. Exploda aquele cara ali, ó. Naquele cara ali, ó. É o quê? Tem um cara fazendo ponto ali, ó. Aonde? Ali, ali, ali. Na base do verde, do verde. Na base da gente, na base da gente. Ali, ó. Taca ali naquele cara ali, ó. Azul, tem um verde. Tá com um atrás dele. Atrás dele. Isso. Matou. Nossa. Hum, quase. Aqui tu vai fazer mais trinta bola de fogo, vai. Vai que mora ali. Salta aí, faz teu parkour. Mostra pra quem tu veio. Muito boa que toda a base tá de boinha, mas a da gente tem uma muralha. Ixi. Toma dois de vida. Tranquilo, tranquilo. E foi feita depois que a camada... Ixi, agora, hein? Assassin's Creed, vem dando a mim. Pulo, saldo da fé. Pegou o caminho errado. Vai ter que voltar. Eita, escondeu, escondeu, escondeu. Ah, não, agora o cara fez certo. Agora é seu caminho certo. Porque eu tinha ponto completo, agora não tem mais. Perfeito, Amanda. Pega os blocos, já sobe. Meu Deus. Cava pra cima, cava pra cima. Isso, Amanda. Mostra tua habilidade. O mundo te vê. O Brasil te vê, Vindran. O Brasil te vê. Para de botar pressão! Calma, eu não sou uma panela. Vou explodir. Rapaz, pelo tempo aqui, ó. É três minutos e trinta e dois pra acabar o de melão, mas cinco minutos acaba a cama. Ninguém tem cama, então é só bola de fogo, Amanda. Tá. Então, vamo lá. É Fire Boy and Dream, hein? Muita bola de fogo. Eu tenho quatro bolas de fogo. Isso, quatro? Não, peraí, também não. Quatro? Tem um pra cada? É sério, pô. Só deu quatro, eu tinha muita. Então tu vai na base da gente lá, brigar na moral, pega a possibilidade e mata ele. Tem esmeralda aí? Ah, é, tu fez a mão de diamante? Uma só? Cadê o Maleros? O Maleros tá na base dele. É, a bússola dá pra ver legal. O Moedas tá onde? O Maleros tá em cima com o irmão dele. O outro tá pegando um esmeralda. Nossa, o outro virou um totem. Visibilidade é duas esmeraldas. Não dá, né? Ela tá a porra base ali, velho. Tá, pô, legal. Pega, Amanda, bola de fogo e vai. Confio em você. Três caras, só pega a maçã. Tá. Tem quantos ouro aí? Um pack. Então tu vai fazer o arco mais forte, que é o de 20 ouro, e fazer flecha. Ó, vai tomar poção o cara pra ir aí, tá? Ele vai parar pro ponto e finge que não tá vendendo. Finge que não tá vendendo. Olhe pro meio, olhe pro meio. Quando ele tomar poção, eu aviso. Batacar a bola de fogo. Tá indo, ele tá indo. Pera aí, não olha agora. Você não vai olhar agora, não. Ele tomou uma poção invisível. Tomou poção. Pera aí. Sai, bola de fogo na ponte. Bola de fogo na ponte. Vai, 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 vai. Bola de fogo na ponte. Que ponte, que ponte? Eu tô tocando, ele não tá indo. Trocou pro espalhão, 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 espalhão. Passou pra trás de tu, tá atrás de tu. Tá atrás de tu, tá atrás de tu. É filme terror isso aqui. Meu Deus, ele passou pro lado de trás da base. Meu irmão, ele foi testado a Amanda da ponte. Ele tá aí. Pra mim, é um filme de comédia, velho. Porque tá muito engraçado. Não, vim enterrou pra Amanda. Porque o cara literalmente passou pra trás da base da Amanda. Tipo, ele tá invisível aqui, Amanda. Ele tá atrás de tu, ele tá na volta. Vai entrar pro outro lado, ó. Pro outro lado. Aí, ó. Tá pro baixo agora. Acho que ele mostrou o nick dele. Tá no shift. Não, vai, não, vai, não. Foi jogada pro buraco. Ela jogou o carro. Perfeito, Amanda. Que aí? Com a maçã, com a maçã. Foi o primeiro. Foi o primeiro. A minha bola de fogo não funcionou, cara. Ela virou um bloco amarelo. É, então. É o bug, tá acontecendo comigo também. Então, larga a mão quando foi isso aí. Que quando acontece legal isso aí. O moeda está na base do vermelho. Oxê. O Fireball voltou aqui. É, meu gado. Nem, mano, larga a mão dessa Fireball. De vez em quando vai explodir na tua mão, entendeu? Tá explodindo a tua mão dela. É, é. Primeiro que a mana já vive é quando eu voltar, rapidão. Se pá, eu não volto. Essa foi a última vez que ouvimos, Léo. Acontesta, mano. E agora, cara? E agora tu não sonho, não. Bola de fogo. Solução pra vida, mano. É tipo de pirona. Eu tenho seis bolas de fogo. É isso. Não tomem de pirona, se não precisar. É, obviamente, né. Não é igual bola de fogo. Não, bola de fogo também não. Ainda vez que eu tenho que usar o flash e tal. Bola de fogo na entrada da base dele. Mostra quem manda. O cara tá despectando, mano. Não tem um shift. Tá que nem a gente. Dá uma bola de fogo na entrada e mostra quem manda. E tá dentro da base aí. Oxê. O outro tá na outra ponta. Oxê. Um tá aí dentro, o outro tá vindo da esquerda. Ó, ó, ó. O Moedas atrapalou o flash. Ih! Ele abriu. Eita, caraca. Parece um sino de filme, ó. Ei! Que isso? Que isso? Que isso? E ela ainda está viva. Não. Não está. Léo, tinha que falar, né, brother? O que que aconteceu? Meu amigo. A torcida inteira do Flamengo aqui na entrada do negócio, velho. A mãe se surpreendeu. Foi difícil, mano. Você cumpriu! Não, sabia não. Ele invocou na hora. Ah, tá. É, galera. Eu vou te chamar por aqui, se pra vocês tenham gostado. Goste do seu like aí embaixo, que é meu canal. Até mais. Pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto